Bruno, queria te perguntar um pouco sobre, você tem também uma aposta, uma visão de que o dólar se desvaloriza também contra outras moedas emergentes no exterior, né? E o que a gente tem visto ali nos últimos 10 anos é o movimento ali de valorização do dólar contra a maioria das moedas, né? Por que você acredita nessa reversão com a economia americana crescendo tão rápido ou tão a mais que ela tem crescido em relação ao resto do mundo como a gente está vendo agora? É, eu acho que a gente, o dólar ele está chegando num preço que ele está ficando realmente muito caro, você vê isso hoje em dia, indo para o nosso dia a dia, né? Você vê isso viajando, você vai no Starbucks com a família e consome lá um café da manhã, todo mundo lá pega o que quer e tal, é o preço de você ir numa churrascaria simples aqui no Brasil, as coisas estão ficando muito, muito caras, né? Eu lembro em 2011, logo depois da crise imobiliária americana, você comparava um apartamento num bairro de classe média alta no Brasil versus um bairro de classe média alta nos Estados Unidos, você comprava duas casas nos Estados Unidos com um apartamento no Brasil. Hoje em dia, provavelmente você compra três aqui no Brasil com o preço de uma casa lá nos Estados Unidos. A paridade relativa das coisas, dos bens, ficou muito, muito caro. Então, o que eu vejo é a dinâmica, a gente lá na gestão dos fundos, a gente fica o dia inteiro, né? A gente está olhando tudo no micro. Então, você vê que quando tem notícias muito favoráveis ao dólar, tem um momento que o dólar não consegue se apreciar mais. Com tudo isso que a gente falou, você quer investir em tecnologia, o melhor lugar é os Estados Unidos. Se você quiser construir casa, o melhor lugar é os Estados Unidos, porque tem uma demanda enorme para casa lá no momento. Muita imigração, etc. Mas por que o dólar está mais depreciado ou menos apreciado que ele estava em setembro de 2023? Por que será que o dólar fez o high dele em setembro de 2022? O dólar está menos apreciado que ele estava em setembro de 2022, tá? A gente está falando de 18 meses. Só tem notícia favorável para o dólar. O euro, em setembro de 2022, ele bateu abaixo da paridade, ele estava abaixo de 1 dólar. Hoje, ele está quase 1,10, com todas as razões do mundo para a gente seguir comprando em dólar. A única razão que eu enxergo é preço. O dólar está caro demais. Legal, muito bom ouvir a opinião do Bruno sobre o mercado de câmbio. Até porque lá no Banco Central, a diretoria do Bruno era responsável pela gestão das reservas internacionais. Então, é um cara que tem que estudar muito sobre câmbio para fazer uma boa gestão das reservas. E também, na diretoria do Banco Central, ele cuidava da política monetária. E o diretor de política monetária é o cara que conduz as reuniões do Copom para a fixação da taxa Selic. Então, também queria ouvir um pouquinho mais, Bruno, a sua opinião sobre a Selic Futura. Você colocou bastante otimismo na sua previsão em relação à PIB, em relação à inflação, abaixo do que o mercado está esperando. Em relação ao câmbio, com 1 dólar valendo menos do que o mercado está esperando. Já na parte dos juros, eu não te senti tão otimista assim. Queria entender um pouquinho melhor as suas previsões sobre juros para os próximos 12, 24 meses e os motivos para isso. O mercado tem uma projeção de Selic até 8,5% no meio do ano que vem, terminando esse ano em 9%. Mas esse mesmo mercado trabalha com expectativas, focos para a inflação, de alguma coisa como 3,7% e 3,8% para esse ano, 3,5% para o ano que vem. E 3,5% para 2026 e 3,5% para 2027. Quando eu olho para o mercado financeiro, o mercado financeiro também faz suas apostas no que ele acha que é inflação ao longo do tempo. O mercado financeiro vê uma inflação rodando perto do teto da meta de inflação, que é 4,5%, até 2026. Dali em diante é mais difícil porque tem prêmio de risco normalmente, mas é daí para cima. Tanto os economistas que respondem à pesquisa focos, quanto os traders, os gestores que estão no dia a dia operando o mercado e fazendo suas apostas, estão sugerindo que o Banco Central não vai ser capaz de entregar a meta de inflação. Eu acho que o principal mandato do Banco Central é entregar a meta de inflação. Então eu só tenho uma visão de que o Banco Central vai sim se esforçar para entregar o principal mandato dele. É difícil achar que o Banco Central não vai adotar as medidas necessárias para corrigir isso. A questão da transição no Banco Central é natural que ela gere uma certa incerteza. A gente já teve períodos em que o Banco Central foi mais engajado em perseguir a sua meta de inflação a ferro e fogo. E a gente teve períodos em que o Banco Central foi menos engajado em perseguir o centro da sua meta de inflação. Eu acho que o Banco Central vai se engajar em perseguir o centro da meta de inflação. A meta de inflação foi definida, referendada, eu diria, por esse governo através de uma decisão do CMN de junho do ano passado. A meta é de 3%. E é natural que o mercado financeiro vai, sempre acontece, vai testar a nova diretoria que vai assumir no início do ano que vem. Vão ser, tanto o presidente do Banco Central quanto dois diretores vão ser trocados na virada do ano. Eu acho muito natural, nesse momento, e não é nem bom nem ruim, é natural, que o mercado vai questionar. Poxa, será que esse Banco Central vai ser engajado em perseguir o centro da meta de inflação? Eu acharia bastante ruim, para mim, a projeção de médio prazo de Selic, Se o mercado financeiro, daqui a um ano, achasse que está certo, que o Banco Central não vai se engajar em perseguir o centro da meta de inflação, portanto, que essas expectativas de inflação perto de 4%, entre 3,5% e 4%, 4,5%, vão ser referendadas pelo Banco Central, isso vai subir a minha projeção de expectativa de Selic. Se daqui a 12 meses eu achar isso, o meu call de Selic vai ser de uma Selic mais perto de 12 do que de 8. Porque, no final das contas, quanto maior a inflação, maior a Selic. Quanto menor a inflação, menor a Selic. Quando a gente conseguiu ter Selic de 6,5% e depois 4,25% antes da pandemia? Quando o Banco Central e o governo sinalizaram, primeiro, o engajamento do Banco Central em perseguir o centro da meta de inflação, dois, que a meta de inflação ia vir sendo reduzida até 3%, vindo de 4,5%. Foi a primeira vez que a gente teve taxa Selic de 6,5% e depois de 4,25%. No médio prazo, o nível da inflação é o vetor que melhor explica o nível da taxa Selic. Por outro lado, se o Banco Central for leniente agora e aceitar essa expectativa do mercado financeiro, dos economistas, de que a inflação vai ficar mais alta do que sendo a meta, qual é o nível, então? Se você vai aceitar que a inflação vai ser 3,5%, 4%, 4,5%, por que ela não vai ser 5%, 5,5%, 6%? E aí o mercado financeiro vai testando o Banco Central até o Banco Central se render, como aconteceu, por exemplo, em 2015, 2014, que o Banco Central brasileiro teve que jogar o juro até quase 14%, não lembro mais o nível, mas alguma coisa ao redor de 14% ali em 2015, para poder compensar e trazer a inflação para baixo, porque permitiu durante um tempo que o mercado financeiro achasse que eles não estavam perseguindo o centro da meta. Então, essa é uma brincadeira muito perigosa. Então, a minha projeção de médio prazo, de curto prazo, eu acredito que o Banco Central sabe disso, tem gente muito boa lá e vai se engajar em trazer as expectativas de volta para a meta. Para isso, ele vai ter que ser cauteloso no curto prazo e não vai conseguir entregar uma Selic menor do que 9,5% esse ano, talvez até 9,75%. Se ele fizer isso, eu acho que a partir de algum momento, no meio do ano que vem, a gente volta a ter um ciclo de flexibilização monetária e a gente provavelmente vai ver Selic perto de 8%. Esse é o cenário rósio, o melhor cenário que eu consigo ver. É meio que como uma visão de que, até o final do ano, a maioria dos diretores do Banco Central já vão ter sido indicados pelo Lula e que seria melhor construir uma credibilidade inicial, mostrar para o mercado, pô, a gente foi indicado pelo Lula, mas a gente vai perseguir a meta de inflação, podem confiar na gente e, construída essa credibilidade, saindo essa incerteza do mercado, você poder ter uma taxa de juros de longo prazo mais baixa.